Dos casos da Covid que estão a aumentar, o Ministério da Saúde anunciou que nas últimas horas foram feitas 327 análises, de onde resultaram 35 casos positivos. 14 desses casos foram registados aqui na praia. A taxa de positividade situou-se neste último boletim, os 10,7%. Neste momento, Cabo Verde tem 76 casos ativos. Hoje foram dadas 18 altas.